Quem é que tava fugindo desse carro, doutor? Então, o Google dele é Jagunço, Atena. Ele faz parte da facção. A gente tá no encalço dele já tem algum tempo. E hoje, no momento que a gente efetua a abordagem aí, que efetua a prisão, ele usou a mulher e a criança pra covardemente fugir da polícia e conseguiu, batendo em vários carros aqui, fugir pra dentro da favela. A gente vai continuar nas buscas aí até pegar, Atena. Olha, esse cara já fez isso da outra vez. Ele usou a criança, provavelmente a mesma criança, pra disfarçadamente andar aí no meio da polícia e fugir de um cerco feito com um drone pelo doutor da Cunha, a equipe dele. Inclusive, apreendido uma carabina 12, acho que de cano cerrado, e uma quantidade em drogas naquela época. O doutor da Cunha chegou perto de prender esse cara. Ele correu pra dentro da comunidade e covardemente usou a mulher e a filha como escudo. A polícia atirou, mas atirou pelo que eu vi ali no pneu do carro, pra impedir a fuga mesmo, porque deve ter percebido que tinha mulher e criança no carro. Porque lá é mais fácil meter bala é nele. Mas a polícia atirou no pneu do carro, é isso, doutor? É isso, Doutor, não, infelizmente foi isso aí. A gente, como ele usou a criança, usou a mulher, os policiais foram dirigentes, tentaram descer o carro, mas ele ainda assim não respeitou nem a criança, nem a mulher grávida e fugiu aqui. A gente tá levando elas pro PS agora pra dar o atendimento o mais rápido possível e vamos continuar com as curvas. É, o doutor quando chegou já pediu pra tirar o Gema rapidamente, a gente viu aqui, pegou a criança e já foram dirigindo-se pro pronto-socorro, que a mulher tá grávida. O cara nem respeitou a mulher grávida e nem a criança. Saiu batendo em vários carros aí. E agora se embriou no meio da comunidade, a equipe do da Cunha tá procurando esse cidadão aí. Boa sorte então, da Cunha, boa sorte, porque competência sobra pra você. Obrigado, Daternão. Vamos lá. Foi o que aconteceu, né? Você viu que ele não azarou a mulher nem a filha do cara. Mas o cara devia ter mais cuidado com a filha dele mesmo, né? E com a mulher dele. Saiu batendo em vários carros aí, se a polícia resolve atirar na direção do carro, se a polícia resolve atirar na direção dele, pega numa criança e na mulher. Quer vir aqui fazer esse negócio aqui? É mais fácil. É mais fácil vir aqui fazer. Deixa eu terminar meu raciocínio. Ele fugia nesse carro. Quando ele bateu ali, não tinha como virar mais, ele abandonou o carro e entrou pela comunidade. E a polícia tá atrás dele. A polícia tá atrás dele. Foi a segunda vez que ele usa a mesma criança em fuga. Ô, Latino, por gentileza, põe o wipe, a foto, desse sujeito que tá em fuga aí. Olha lá, esse cara que tá fugindo aí, ó. Esse cara que tá fugindo. A polícia tá atrás desse cara, já é o segundo bote que a equipe do Dacunha dá nesse cara e chega perto de prender. Esse cara é um grande traficante, ô Marcelo? Datena, seria mais um torre, uma espécie de gerente do tráfico de drogas e também líder da facção nessa região da leste aí de São Paulo, da região de São Mateus, Datena. Obrigado.